A CIDADE NO BRASIL 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 A PARTE DISSO A MINHA TIA MANDOU-ME ESTA AQUI TAMBÉM DO MESMO ESTILO COM UMA CRUZ ASSIM TODA SIMPLOS E DEPOIS TEM UMA CRUZ ELA ABRE ASSIM Só que ela está-me um bocadinho larga Vou-vos mostrar Não dá muito, mas só um bocadinho Em comparação com a outra Depois ela mandou-me um anel Mandou-me este anel aqui Ele é prateado, muito simples E depois tem essa pedrinha Branca Depois ela mandou-me Um conjunto Com seis brincos Então eles traziam Dois lacinhos Lindos Eu adoro estes Estes são os meus favoritos Estes dois lacinhos Eu vou tentar mostrar-vos Porque eles são mesmo Muito pequeninos Portanto, trazia Estes lacinhos Lindíssimos Eu adorei Depois trazia Estas rosinhas Ou estas florzinhas Assim Também em dourado Mas depois as rosinhas São em azul E por fim Não é menos importante Também super queridos Estes brilhantezinhos Assim Não sei se Ok Estava a focar Já deixou-te focar São mesmo muito pequeninos Mas são lindíssimos Depois mandou-me Daqueles brincos Que se colocam no furo E depois vem uma correntinha Até aqui Prender Mandou-me assim Em dourado Com a pedrinha Prateada E eu acho que trazia Outro brinco Normal Mas só Mesmo esta parte Sem a corrente Assim igual a este Mas eu Não o encontrei E pronto Depois esta parte Encaixa-se Na cartilagem Da nossa hora Depois tem a correntezinha E depois do mesmo género Do anterior Mandou-me este aqui Que aqui está A partezinha Para colocarmos Na cartilagem A corrente E depois tem Uma estrelinha Bordeaux E este Trazia outra estrelinha Que é para pôr Tipo Metemos isto De um Tipo assim Deste lado E depois deste Metemos só A estrelinha Então é bastante bonito Então agora vamos Passar para a maquilhagem Eu vou começar Por vos mostrar Os produtos De rosto E depois passo Então para os lábios Que é a minha parte Favorita Então a minha tia Mandou-me Dois Duas embalagens Do meu Corrector Favorito Que vocês já conhecem De certeza Que é o da Catrice Camouflage Cream A minha cor A minha cor É 010 Ivory Ela mandou-me Dois Eu já acabei Um E hoje Já usei este Portanto é esta Embalagem aqui Vocês já devem Conhecer E o meu tom É este 010 Ivory E eu adoro Sem dúvida Eu não consigo viver Sem este Corrector Para mim É o meu favorito De todos Que eu já experimentei Depois ela mandou-me Um BB Cream Este é da Rival de Loop É o que eu estou a usar hoje Ele é um bocadinho Claro para mim E também não é assim Não tem muita cobertura E também a espalhar Ele fica com muitas manchas É um bocado complicado Ele é a cor 01 Vanilla Diz Multi Effect Makeup 5 em 1 Vocês sabem 5 em 1 BB Cream Hidratante Protector solar Com cor Etc Portanto é este aqui Do Rival de Loop Portanto é Esse o tom Dele 01 Vanilla E ele apresenta-se Assim Depois ela mandou-me Um pó Da Sabrina Cosmetics E este É o tom 01 Portanto aquele pó Que vocês já conhecem Que eu até gosto Apesar dele Ser muito claro Não sei Eu acho que tenho dois Tenho de experimentar um e outro Aí está o número Dele É um Mas sim Eu penso que esta cor Está boa para mim Que é um tom assim Clarinho Eu sou super branca Mas tento Com o contorno Tentar escurecer Um bocadinho O meu rosto Não interessa A minha tia Mandou-me então Este pó Depois mandou-me Este blush Que tem uma embalagem Super mimosa E ela mandou-me também Uma sombra Da mesma coleção Eu não sei se nós Tivemos esta coleção cá Mas eu penso que não Eu penso que isto foi Uma coleção apenas Da Alemanha Porque eles têm Tipo Sabem aquelas festas Tradicionais Por exemplo Cerveja Que eles têm Muita cerveja lá E Por exemplo Nós cá temos Sei lá Agora também estão a inventar Mas pronto Não interessa Eles têm lá Festa E Não sei se é festa Se é tipo feiras Não interessa E isto é da Essence E chama-se Abfel Becken Não sei É basicamente Destes bolinhos Sabem Pronto É este o nome Eu não sei ler Isto está em alemão Por isso Esqueçam lá isso E isto é um blush E este é a cor 02 Sweet Purple Line E ele é lindo A embalagem É só um amor Como vocês podem ver Cheira super bem Isto cheira Marshmallows É o que me cheira E tem Olhem só Que querido Ele já estava usado Já o usei E ele é Lindíssimo Eu acho que Não sei se há para ver Mas ele tem uns brilhinhos Vocês estão a ver Ele é muito bonito Depois a minha tia Mandou-me este pincel Que é da For Your Beauty Portanto ele deste lado Tem este pincel Assim mais fininho E depois deste Tem uma tampinha Com este Assim Angular Não sei se dá para perceber Mas pronto Depois a minha tia Mandou-me duas sombras Da Essence Esta aqui É da mesma coleção Que o blush Da tal Abfel Não sei o que Esta diz Essence Do Shao Her Ai Shadow Não sei Pronto É esse o nome A cor desta sombra É 03 Sweet Purple Line Novamente Aqui E esta sombra Também tem os desenhos Desses tais bolinhos E ela é assim Um bordô Lindíssimo Com alguns Simers Não sei se vocês conseguem ver E esta sombra É super pigmentada Eu não vou fazer swatch Porque agora não tenho onde limpar Mas depois se vocês quiserem Eu faço um vídeo Ou coloco algumas fotos Com swatches Nem que seja na página Do Facebook E depois mandou-me outra sombra Da Essence Esta é normal Da coleção normal Essence Eye Shadow E esta é a cor 02 Dance All Night Sparkling Effect E esta sombra é maravilhosa 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 Este é o tom dela E ela tipo Tem imensa pigmentação Vocês não têm noção Isto para festas E para tipo Passagens de ano E Natal Esse brilho Tudo que vocês estão a ver Sim Isto fica tudo Eu vou fazer swatch Só mesmo para vocês verem Estão a ver Ele não está a focar Ok Exatamente É isso mesmo Ele fica cheio de brilho Cheio de brilho Cheio de brilho Tem imensa pigmentação E eu amei esta sombra Sem dúvida É lindíssima Depois a minha tia Mandou-me um eyeliner Daquela marca Leopard Este é o Leopard Eyeliner E eu penso que ele não tem Nenhum número Nenhuma referência É só mesmo Leopard Eyeliner Tem esta embalagem Linda, 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 linda E depois É um eyeliner Assim como este pincel Que vocês já conhecem Depois a minha tia Mandou-me este Eyebrow Stylist Set É um Aquela embalagem Que vocês já conhecem Para fazer Para arranjar as sobrancelhas Que tem O castanho mais claro O castanho mais curto Tem o pincel E depois também tem Aqui estes Coisinhos para nós Modelarmos a nossa sobrancelha É da Essence Depois a minha tia Mandou-me também Um lip liner Ou seja Um Um lápis para Delinear os lábios Este também é da Essence E é o tom 14 Femme Fatale Portanto é este aqui Este é o tom dele E ele é assim Este vermelho Bem forte Agora sim Vamos passar aos batons E a última coisa Que eu tenho para vos mostrar São os batons Eu vou começar Por Beauty Line Depois vou para Sabrina Cosmetics Boulevard Beauty Woman E acaba em grande Com o P2 Então Da Beauty Line A minha tia Mandou-me 3 batons Mandou-me este aqui Que é o número 4 Portanto Beauty Line Número 4 Aqui Alguras E ele é assim Um coral Lindíssimo É mesmo muito bonito Eu já usei este Este batom Até para trabalhar Ele é lindo 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 Fica mesmo com Este tom nos lábios Eu acho que fica maravilhoso Tem também Bastante pigmentação Depois mandou-me o número 1 Também da Beauty Line Número 1 E ele é assim Um vermelho Escuro É mesmo este tom Que vocês estão a ver aí Eu penso que está a aparecer fiel E por último Da Beauty Line Mandou-me o número 2 Portanto Beauty Line Número 2 E ele é um vermelho Assim Tipo o vermelho Que eu estou a usar hoje Então Da Sabrina Cosmetics Agora a minha tia Mandou-me 4 batons Mandou-me este aqui Que é o 03 Portanto Sabrina Cosmetics 03 Ele é assim Um Um alaranjado Assim Tipo rosa velho Mas em tom laranja Estão a ver? Laranja velho Assim meio acastanhado Também bastante bonito Depois mandou-me O 58 Que é este tom Portanto Sabrina Cosmetics O 58 Ele é assim Um rosa Aquele rosa Quase branco Que vocês já conhecem Que eu gosto imenso Rosa muito Muito clarinho Mandou-me novamente Este aqui Que é o 9 Ou 6 Que vocês sabem Que eu gosto também Bastante Que é assim Este meio lilás Branquiçado Se uma cor Um bocado difícil De descrever Vocês podem ver Que ele já está Bastante usado Também Ele também é Da Sabrina Cosmetics E é o 9 Ou 6 Eu nunca sei Qual é que é E por último Da Sabrina Cosmetics A minha tia mandou-me Este aqui Desta embalagenzinha Assim maior Que eu já vos falei Imensas vezes Também tem imensa pigmentação E este é o número 87 Portanto é desta embalagem Assim Sabrina Cosmetics Número 87 Ele é assim Este roxo forte Este lilás bem forte Agora Da Boulevard De Boutet A minha tia mandou-me Apenas um E é uma cor Que eu nunca tinha visto Em batons E quando eu vi a cor Eu pensava Ok Isto deve ser Um batom De hidratação Tipo batom hidratante Tipo batom de cieiro Mas a realidade não é Ele é um batom Normalíssimo Igual a todos os outros E por incrível que pareça Ele tem Toda esta pigmentação Que vocês vão ver Nesta cor Ele é da Boulevard De Boutet Portanto esta marca Vocês sabem Que não tem Referência E sim É essa cor Que vocês estão a ver É um batom Amarelo Ele é mesmo amarelo E ele tem mesmo Esta pigmentação Eu tipo Fiz um Uma swatch logo Na mão Pensando que isto Não ia ter cor E pensando que ele seria Para hidratar Mas não Ele ficou totalmente amarelo E eu ainda não Experimentei nos lábios E não sei como é que vai ficar Tenho um bocadinho de receio Mas quem sabe um dia Não sei A minha tia mandou-me também Um batom E ele A referência dele Ou é 84604 TED Ou BQ 5293 Não sei Foi uma data de nomes Portanto É desta embalagem Assim Lindíssima E depois A referência Talvez seja esta Mas eu não vos quero estar Induzir em R Por isso não sei E ele também é lindíssimo Ele é assim um Lilás Escuro Meio Bordeaux É mesmo Super pigmentado É um bocadinho mais claro Da cor que vocês estão a ver aí Acho eu E ele cheira a amoras Completamente Ele cheira mesmo a amoras É delicioso A peça Vamos à P2 A minha tia mandou-me 6 batons Da P2 E eu vou começar Por mostrar-vos Vou mostrar primeiro A coleção Da embalagem vermelha Ela mandou-me o 048 Lovely Trust Portanto é este tom aqui A embalagem É esta Da P2 E o tom É assim Este rosinha Tipo rosa velho Mais ou menos Assim um bocadinho mais escuro Também lindíssimo Tomo o 049 Sweet Call É esse O tom dele P2 também E ele é assim Um rosa bem escuro Ele aí está a parecer Mais escuro Acho que foi Ele é um rosa Assim meio bordô É um rosa mesmo escuro Quase que chega a bordô Mas não é bem bordô É mais para o rosa Pronto é um bocado difícil Descrever Mas acho que vocês percebem E até a ver a cor Acho que é mais fácil A coleção Da embalagem prateada Portanto a minha tia Mandou-me O 012 Kartner Straça Eu não sei ler isto Peço desculpa Quem sabe falar alemão Podem ver É esse o tom dele Eu não sei mesmo Pronunciar P2 novamente E é assim Este tom lindo 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 Também é tipo Um rosa velho Mais a puxar para o castanho Também bastante bonito 170 Brooklyn Bridge Assim Esse tom Maravilhoso É um rosa muito clarinho P2 novamente Não lhes mostrei Mas vocês já sabem É um rosa assim Bem clarinho Também tipo rosa velho Mas assim Mais claro É lindo também 10 Place de la Concorde Ou Concorde Não sei Place de la Concorde Não sei falar francês Nem alemão Peço desculpa Mas acho que vocês percebem É essa a referência É da P2 também Como já vos disse E é um rosa Muito, 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 muito Muito clarinho Fica É tipo um rosa Tipo milk shake Estão a ver Ele é lindíssimo também Também fica com esta cor Ele não fica tipo Meio transparente Como alguns batons Que nós Às vezes temos Que tipo Tem assim uma cor mais clarinha E depois não tem Cor nenhuma Quando colocamos nos lábios Este não Fica mesmo este Este tonzinho Nos nossos lábios Também é lindíssimo Importante De batons da P2 Este é o 087 Baker Street Assim P2 E ele é assim Um rosa Bem chamativo É assim Tipo um rosa magenta Estão a ver? Eu acho que ele aí Está a parecer mais escuro Mas ele é ligeiramente Mais claro Estão a ver tipo Um magenta Aquele rosa magenta Pronto É basicamente Essa cor De maquilhagem E bijuteria De coisas que a minha tia Me mandou da Alemanha Foi isto Eu espero que vocês Tenham gostado Não se esqueçam De assistir À segunda E última parte Deste vídeo Que eu vou fazer Já a seguir Para se me virem Com a mesma roupa Já sabem o porquê Portanto Se quiserem saber O que é que eu recebi Mais da minha tia Não se esqueçam De assistir À segunda parte Deste vídeo Que vem já já a seguir Espero que tenham gostado Um beijinho enorme E até a próxima Tchau 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 Tchau